Secretário, eu gostaria de saber o que o governo do Estado vai fazer efetivamente para combater o racismo dentro da polícia. Essa é uma preocupação mundial. Polícias do mundo inteiro já admitem que isso existe e tem políticas sendo elaboradas. Um dado do próprio fórum mostra que no ano passado, mais de 60% das pessoas mortas pela polícia eram pessoas negras, sem contar as abordagens, pessoas negras que são muito maiores. O que o Estado vai fazer em relação a isso? O Estado já faz, a polícia já faz. Eu não sei se é importante essa pergunta, Débora, porque na formação do policial militar, do policial civil, as polícias de São Paulo possuem a maior carga horária de direitos humanos e o tema racismo é falado nos bancos escolares. Agora eu trago uma outra informação para você também. O efetivo policial, o policial não olha lá e fala assim, eu vou reprimir porque ele é negro, porque ele é asiático. O policial combate o crime. Essa evidência comprovada por estudos científicos não é que a polícia direcione a ação para isso. A polícia combate o crime. Agora, se dentro do número de criminosos detidos pela polícia ou que acabam lamentavelmente entrando em confronto com a polícia, a maior parte deles pertence a um determinado, eu não sei se eu posso falar grupo ou não, a maneira correta de falar, isso foge da alçada da polícia. Mas as abordagens, a maioria das pessoas abordadas acabam sendo pessoas negras. Isso acontece diariamente nas ruas, relatado por pessoas negras, que não são criminosas. Então, mas eu já fui abordado pela polícia. Muito menos que uma pessoa negra, secretário. Sim, mas não é a questão da... A polícia não aborda porque é uma pessoa negra. A polícia é técnica. Ela aborda indivíduos em atitude suspeita. Ela não aborda porque é negro. Não existe indivíduo suspeito. É importante a gente falar sobre isso. Até porque a formação da classe policial, em especial do soldado segunda classe que entra na polícia, ele vem das camadas mais baixas da sociedade. O policial que mora na periferia. Eu lembro a vocês daquele caso, nas eleições, que dois policiais foram alvejados por criminosos. A policial, o soldado Luana, uma heroína, no meu ponto de vista, que foi alvejada e que reagiu ao criminoso, que atirou nele no parceiro dela. Ela morava na periferia. Ela falou com lágrimas nos olhos, disse... Deputado, na época eu era deputado, eu fui visitar no hospital das clínicas. Deputado, eu moro na periferia, eu estou preocupado com a minha filha de 7 ou 8 anos, se eu não me engano, que agora todo mundo vai saber que eu sou policial. Então, o policial que entra na polícia, ele está vindo das camadas mais baixas, tem um efetivo composto pelos policiais militares que boa parte são negros. Então, eu não consigo formar essa convicção de que um policial negro aborda um outro indivíduo porque ele é negro. A formação técnica, claro que isso pode acontecer, e desvios de conduta não serão tolerados. Mas não tinha que ter uma educação antirracista dentro da polícia? Mas tem na formação, eu mencionei. Existe na formação, a parte dos direitos humanos, se conversa sobre isso nas escolas de formação. Isso é falado. Existe, sim, uma preocupação. Ninguém é tratado de maneira distinta pelo fato de ser negro, isso eu garanto. E se acontecer, vai ser severamente punido. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, secretário. Houve um episódio reportado pelo jornal Estado de São Paulo, no início do ano, de uma empresa privada de segurança, Campseg, que é de propriedade do Nelson... ...do governador e ex-assessor da presidência da República do governo Jair Bolsonaro, Vicente Santini. Que atua na segurança privada ali na região do Porto de Santos e que usa policiais de folga nos seus quadros. Isso não caracteriza favorecimento a um aliado político, em detrimento ao que manda a lei? E o que a secretaria está tomando de providência nesse episódio? A partir da informação que nós recebemos, relatada pela matéria, um inquérito policial militar foi instaurado. Aliás, em virtude até de uma outra ocorrência, isso está sendo apurado e foi avocado pela Corregedoria da Polícia Militar. Então, se houver a comprovação de que policiais militares estavam fazendo uma atividade que não é permitida pelo regulamento disciplinar, isso será punido, sem dúvida alguma, de forma imparcial. Agora, o fato de uma empresa privada prestar um serviço para uma outra empresa privada, foge da nossa alçada. Não existiu e não existirá nenhum favorecimento da segurança pública para uma determinada empresa, porque o irmão do empresário faz parte da gestão do governo. Não existiu e não existiu e não existiu.